É muito comum você ouvir um ateu dizendo que ser ateu é simplesmente não crer em nada que seja extra físico, nada que seja imaterial, nada que você não possa tocar ou experimentar. Mas não é verdade. Ser ateu é ter a crença absoluta no nada e na falta de propósito. Eu vou explicar. Imagine uma marmotinha correndo pelas pradarias. Essa marmotinha está lá comendo as coisas de marmota dela. A marmota não tem inteligência para crer ou não crer em absolutamente nada. Essa marmota, por não ter essa inteligência, é uma marmota ateia. E um bebê, quando ele nasce, um bebê nasce e não tem inteligência cognitiva para perceber o meio dele. Portanto, não crê em nada. É um bebê ateu. O ateísmo não é a não-crença. O ateísmo é a crença absoluta no nada e na falta de propósito. Você já viu um ateu tentando desqualificar a existência de um unicórnio? Desqualificar a existência de Papai Noel? Coelhos mágicos, duendes, gnomos? Não. Por que é que eles tentam desqualificar a existência de Deus, então? Porque Deus não é um ser contingente. Deus é um ser necessário. Você sabe o que isso significa? Porque a existência de Deus, a nossa existência, só pode ser explicada através de uma causa primeira. Todo o efeito precisa de uma causa. E se você retirar Deus dessa equação, todo o universo perde o propósito. Porque todo o universo passa a existir, então, sem causa. Um efeito sem causa. Seria a mesma coisa que você chegar em uma floresta e aí você vê lá uma casa toda mobilhada, bem feita, né? E você fala, olha, essa casa simplesmente existe. É o que a marmota falaria. É o que o bebê falaria. O bebê não vai perguntar quem é que fez essa casa aqui no meio da floresta. Muito menos a marmota. Ela simplesmente vai entrar lá e não vai se perguntar a respeito disso. Por isso, eu acredito que, piamente, o ateísmo, em última instância, ele se torna a destruição daquilo que o ser humano precisa ser. E o ser humano precisa perguntar. E o ser humano precisa da causa. Porque o ser humano acredita que todo o efeito é porque existe uma causa anterior. Se você acredita ou não no Deus da Bíblia, não faz a menor diferença. Mas talvez a melhor posição que você poderia ter seria o agnosticismo. Porque em um evento anterior de causas, você certamente chegaria à causa primeira. Mas é por isso que os ateus tentam, de todas as formas, e esse é sempre o assunto deles, desqualificar Deus. Porque Deus não é um ser contingente. Deus é um ser necessário, que fornece propósito à sua vida e a todo o universo, independente daquilo que você acredite ou não. Portanto, o ateísmo, a meu ver, é a destruição total daquilo que um ser humano deveria ser. Porque um ser humano deveria perguntar com seriedade a si mesmo essas perguntas. Quem nós somos? Para onde nós vamos? E qual é o nosso papel aqui? Mas eu digo para você com verdade, com sinceridade, de que você tem um propósito e que você é importante. E de que todas as coisas que você deseja fazer na sua vida, todas as coisas que você deseja alcançar, todas as coisas que você deseja conquistar, são possíveis a você. Porque você pode fazer a decisão, você pode tomar a decisão de perseguir essas coisas. E a única coisa que te separa do momento atual e da coisa que você quer, seja aprender um instrumento, aprender uma nova língua, conseguir um emprego que você quer, se formar na faculdade, a única coisa que te separa do momento atual e daquilo que você deseja é a energia que você se dedica a alcançar esse objetivo e o propósito que você deve ter dentro de você para alcançar esse objetivo. Perceba que o ateísmo retira de você todo o propósito. Porque no ateísmo, a única visão possível, a única visão consistente de mundo, de mundo, de universo, é a morte, é a falta de propósito, é o nada para o nada, do nada. Entende isso? É por isso que eu acredito ser absolutamente importante combater o ateísmo. E lhe digo que existe, sim, um ser muito superior a você que criou toda essa realidade e que te ama profundamente e que vai fazer de tudo para que você tenha uma vida com significado, uma vida repleta, uma vida que você vai conseguir sem dúvida alcançar todos os objetivos que sempre desejou. se você tiver fé, se você depositar nesses objetivos a energia, se você crer no propósito de que é relevante. você sabia que um universo sem vida é infinitamente mais provável que o universo que você experimenta agora nessa existência? De que este universo, a probabilidade dele existir, é a mesma de que se você ganhasse na mega-sena todos os dias da sua vida, mega-sena acumulada todos os dias da sua vida, se você mudasse um fio de cabelo em qualquer uma das constantes físicas, esse universo que você vive e experimenta não existiria? É muito comum você ver os ateus evocando os multiversos, universos paralelos, mas mesmo o criador dessa teoria prevê um início absoluto. Os caras estão dispostos a acreditar em qualquer coisa para negar uma coisa tão simples que é a causa primeira, o Logos, Deus, chame você do que quiser. Obrigado. Obrigado.